Jaca Cedês, o Moral da Bahia Hoje vai ser um amor, viu? E seus meninos da Rússia, vem se apaixonar! Aonde você quer chegar, porque esse medo todo A gente se conhece muito bem Sou seu norte, seu sossego, seu oposto Se eu sou brisa, você é o mar Se for o sol, sou chuva, pra molhar E se duvidar, em um minuto eu mostro Sessenta maneiras de te amar Porque não cola na minha boca esse sorriso Assuma que eu sou o fim do seu juízo Você fala que me ame na hora de frente Mas se embaralha toda só de pensar na gente Porque não cola na minha boca esse sorriso Assuma que eu sou o fim do seu juízo Você fala que me ame na hora de frente Mas se embaralha toda só de pensar na gente Lerê, lerê, lerê Se embaralha toda só de pensar na gente Lerê, lerê, lerê Desenrola o teu menino E pra curar essa paixão Carchaço e limão Aonde você quer chegar, porque esse medo todo A gente se conhece muito bem Eu sou seu norte, eu sou cego, seu oposto Se eu sou preso, você é o mar Se for o sol, sou chuva, pra molhar E se duvidar, em um minuto eu mostro Sessenta maneiras de te amar Porque não cola na minha boca esse sorriso Assuma que eu sou o fim do seu juízo Você fala que me ame na hora de frente Mas se embaralha toda só de pensar na gente Porque não cola na minha boca esse sorriso Assuma que eu sou o fim do seu juízo Você fala que me ame na hora de frente Mas se embaralha toda só de pensar na gente Lerê, lerê Mas se embaralha toda só de pensar na gente Lerê, lerê Mertralha minha banda E a táfora rosa Vamos dançar, vamos dançar Alô minha galera, massa de Rio de Janeiro Aquele abraço Eu amo você, só sei te querer Me apaixonei no seu jeito de ser Oh, o Cadimar Eita, porrazão Vamos dançar, vamos dançar E já os meninos da roça, minha filha Aqui na roça o Chico adestrala, viu? No começo era brincadeira Mas com o tempo tudo foi mudando Quando eu me deparei Eu de você já estava gostando Me encantei com esse teu jeito lindo Me apaixonei nesse teu beijo doce Meu lugar é no seu coração Espera pra ver, eu vou te querer Eu vou te amar até quando eu morrer E se eu sofrer a culpa é você Não vivo no mundo sem te merecer Perdoa seu nego, só amo você Eu amo você, só sei te querer Me apaixonei no seu jeito de ser Louca Eu amo você, só sei te querer Me apaixonei no seu jeito de ser Louca demais No começo era brincadeira Mas com o tempo tudo foi mudando Quando eu me deparei Eu de você já estava gostando Me encantei com esse teu jeito lindo Me apaixonei nesse teu beijo doce Meu lugar é no seu coração Espera pra ver, eu vou te querer Eu vou te amar até quando eu morrer E se eu sofrer a culpa é você Não vivo no mundo sem te merecer Perdoa seu nego, só amo você Eu amo você, só sei te querer Me apaixonei no seu jeito de ser Louca Eu amo você, só sei te querer Me apaixonei no seu jeito de ser Louca Eu amo você, só sei te querer Me apaixonei no seu jeito de ser Louca Eu amo você, só sei te querer Eu amo você, só sei te querer Eu amo você, só sei te querer Me apaixonei no seu jeito de ser Louca demais Eu amo você, só sei te querer Louca me apaixonei no seu jeito de ser Louca demais Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Do carro que eu saquei no seu jeito de ser Eu amo você, só sei te querer E você naquela parte onde diz que o amor é fogo Que acende ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Tirando isso O resto até que eu tô dando conta A Julinha da Vanguera e o Pedro só aprontei O que faltava do carro já que dei a ponta Falando isso Terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 eu entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que acende ver como é que tá aí De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando os anjos Com sua risada De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Vamos dançar Esse é o menino da rosa Eita porrazão Vamos dançar Esse é o menino da rosa Hoje eu acordei sentindo falda Do som de juveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o ato logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto a travesseira Ainda tá ali jogado Todo empoeirado E já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixa dar E só restou o coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta E só restou o coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Desenvalo de mim Eita porrazão Vamos dançar Vamos dançar Hoje eu acordei sentindo falda Do som de juveiro ligado Cheiro de shampoo Que perfumava o ato logo de manhã Boca de batom no meu espelho E no canto do quarto a travesseira Ainda tá ali jogado Tá todo empoeirado E já faz mais de um mês a última vez Mas parece que foi ontem Que a saudade não me deixa dar E só restou o coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Só restou o coração vazio Que o resto você levou Eu vou rodar toda a cidade E te trazer de volta Meu amor Fala com nós Que aqui o trem é bom demais Isso é os meninos da roça Meu fim Jaca Cedês O Moral da Bahia Eita porrazão Isso é os meninos da roça Meu fim Fala com nós Que o trem aqui é bom demais Sou Vou amarrado nesse amor Nunca pensei que fosse terminar assim Não sei porque você se foi Sem me explicar o que proporcionou o fim Peço conselhos pro espelho Eu desabafo com meu edidão azul Eles não sabem o que te fez Cuide de mim me deixando o pó do sul Onde o frio causou Onde o vento parou O meu coração só chora Não aceitou que o fim chegou Tenho que superar Deixe o vento sofrer Aquele sol um dia volta Pras minhas lágrimas secar Tô igual um boneco de neve Te esperando mais Você não quer fim Vou me derreter assim Desse jeito a primavera não vai chegar Desse jeito a primavera não vai chegar Não, não Desse jeito a primavera não vai Não vai Não vai Tô igual um boneco de neve Esperando mais Você não quer fim Vou me derreter assim Desse jeito a primavera não vai chegar Pra mim Desse jeito a primavera não vai chegar Pra mim Não, não Desse jeito a primavera não vai Não vai Não vai Vou amarrado nesse amor Nunca pensei que fosse terminar assim Não sei porque você se foi Se me explicar o que proporcionou o fim Peço conselhos pro espelho E o desabafo com meu Edton azul Eles não sabem o que te fez Fugir de mim me deixando fora o sul Onde o frio causador Onde o tempo parou E o meu coração só chora Não aceitou que o fim chegou Tenho que superar Deixe o vento soprar Aquele sol um dia volta Pra minha lágrima secar Tô igual um boneco de neve Me esperando mais Você não quer fim Não vou me derreter assim Desse jeito a primavera não vai chegar Pra mim Desse jeito a primavera não vai chegar Pra mim Não, não Desse jeito a primavera não vai Não vai Não vai Tô igual um boneco de neve Esperando mais Você não quer fim Não vou me derreter assim Desse jeito a primavera não vai chegar Pra mim Desse jeito a primavera não vai chegar Pra mim Não, não Desse jeito a primavera não vai Não vai Não vai Desenrola o dedo menino Isso é o menino da roça, minha filha Eita, forro já Fala com mais que aqui o trem é bom demais Eita, forro já Vamos dançar Vamos dançar Esse é o menino da roça, minha filha Hoje vai ser um amor, viu A mão no copo, o cotovelo no baltão Pedi a senha do wi-fi do seu João Até peguei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole, choro Eu dou um gole, choro Minha vida parou E a dela andou Aí eu fui bebendo o seu João Enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu dou Desliga logo esse aí Mas se não eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu dou O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu dou Desliga logo esse aí Mas se não eu vou morrer de amor E pra com essa paixão Cachaça e limão A mão no copo, eu conto o velo no balcão Pedi a senha do wi-fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, é uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro, eu dou um gole e choro Minha vida parou e a dela andou Aí eu vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse ai-faz, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse ai-faz, senão eu vou morrer de amor Eita Forza! Vamos de já! Vamos de já! E se é o menino da rocha, minha filha! Vamos de já! Vamos de já! Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, tô tá preocupada Falando que minha voz deixou ela hesitada Entrada nada pra folgar essa mágoa Ela já quer essa noite, essa é quem sabe perguntada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o mal te arrebenta Fica pó quenta, empina e senta Bem devagarinho, mas tá quem tu representa Senta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o mal te arrebenta Fica pó quenta, empina e senta Bem devagarinho, mas tá quem tu representa Fala mais nóis que aqui o trem é bom demais, sou! Hoje ela tá virada pela madrugada Com jeito de santa e de santa não tem nada Sempre preparada pra qualquer parada A traição do ex deixou ela revoltada E bateu na minha casa, tô tá preocupada Falando que minha voz deixou ela hesitada Entrada nada pra folgar essa mágoa Ela já quer essa noite, essa é quem sabe perguntada Então senta, senta e concentra Experimenta, remexe gostoso que o mal te arrebenta Fica pó quenta, empina e senta Bem devagarinho, mas tá quem tu representa Senta e concentra, experimenta Remexe gostoso que o mal te arrebenta Fica pó quenta, empina e senta Bem devagarinho, mas tá quem tu representa Olá, frata de forró menino E seus meninos da roça, minha filha Alondando do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alondando do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa E pra curar essa paixão Juro, beba com limão E seus meninos da roça, minha filha Vem com nós Que aqui o trem é bom demais Mais uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machucar Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alondando do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Alondando do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Que hoje não tem saída Traz cachaça aqui pra mesa Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Alô minha galera Márcia de Cândido Salles Alô galera da Bahia Que ele abraço Esse é o menino da roça Minha filha Desenrola o dedo menino Vamos dançar Vamos dançar Esse é o menino da roça Minha filha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Não sai que eu não falo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela Cola mais nóis Que aqui o trem é bom demais Isso é o menino da roça Minha filha Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sai que eu não largo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa Depois da briga Chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar lá em casa Oh Eu vou fazer amor com ela Festa na roça É mais ou menos assim Que coisa certa Não para de livrar Rola se toca aqui Não vai rolar Perdeu a chance Já encerrou a fila Não deu confiança Pra quem foi traíra Tá se achando Querendo flashback Desce a de marra Sem chance Me esquece Eu tô vivendo Enquanto você chora Quem gosta de passar É professor de história A dança do desprezo Geral vai curtir Primeiro vira cara E depois faz assim A dança do desprezo Geral vai curtir Primeiro vira cara E depois Sai daqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Desenrola o dedo menino Vem com nós que aqui o trem é bom demais É os meninos da roça, minha filha Que coisa certa não para de ligar Olha se toca aqui não vai rolar Perdeu a chance, já encerrou a fila Não dou confiança pra quem foi traíra Tá se adicionando e querendo flashback Deixa de março, chance de me esquece Eu tô vivendo enquanto você chora Quem gosta de passado é professor de história A dança do desprezo geral vai curtir Primeiro vira a cara e depois faz assim A dança do desprezo geral vai curtir Primeiro vira a cara e depois Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui, sai daqui Aonde é a galera massa de espírito santo? Oh, clima do danado! Isso é os meninos da roça! Vou te ensinar a dançar Pisa, pisa que a galera tá curtindo E o Brasil tá aprendendo É muito fácil, vou mostrar como é que faz Pisa, pisa de ladinho Vai pra frente, vai pra trás Vou te mostrar a dançada Pisa, pisa que a galera tá curtindo E o Brasil tá aprendendo É muito fácil, já tá virando mania Pisa, pisa de ladinho Essa tenda chega xD Pisa de ladinho Dá uma remolada Pisa gostosinho em você nessa pisada Pisa de ladinho É bola, né, ozão Pisa gostosinho Dream, dream, empobuzão Pisa de ladinho Dá uma remolada Pisa gostosinho Em você nessa pisada Pisa de ladinho É bola, né, ozão Pisa gostosinho Dream, dream, empobuzão Vou te ensinar a dançar, pisa, pisa Que a galera tá curtindo e o Brasil tá aprendendo É muito fácil, vou mostrar como é que faz Pisa, pisa de ladinho, vai pra frente, vai pra trás Vou te ensinar a dançar, pisa, pisa Que a galera tá curtindo e o Brasil tá aprendendo É muito fácil, já tá virando mania Pisa, pisa de ladinho, essa dança chega a cheia Pisa de ladinho, vai pra trás, vai pra trás Pisa gostosinho, vem você nessa pisada Pisa de ladinho, rebola, derrução Pisa gostosinho, treme, treme, bobozão Pisa de ladinho, dá uma remolada Pisa gostosinho, vem você nessa pisada Pisa gostosinho, rebola, derrução Pisa de ladinho, treme, treme, bobozão Vamos a estar, vamos a estar, veja Chegou os meninos da roça, filha Chegou o fim de semana, vou me divertir Chamei a galera pra gente curtir Não adianta vir dizer que tá sem dinheiro Não tem problema não colar na turma do solteiro Pra nossa alegria ele chega com um litro Na primeira dose todo mundo fica rico Que rico liga, fiz uma proposta e comprei Vou logo, pá, só na parra Comendo água, que rico liga Que rico liga, divertindo a mulherada Só na parra, estilo vagabundo Essa é a levada arrastando todo mundo Só na parra, comendo água Que rico liga, divertindo a mulherada Só na parra, estilo vagabundo Essa é a levada arrastando todo mundo Chegou o fim de semana, vou me divertir Chamei a galera pra gente curtir Não adianta vir dizer que tá sem dinheiro Não tem problema não colar na turma do solteiro Pra nossa alegria ele chega com um litro Na primeira dose todo mundo fica rico Que rico liga, fiz uma proposta e comprei Vou logo, pá, só na parra Comendo água, que rico liga Divertindo a mulherada Só na parra, estilo vagabundo Essa é a levada arrastando todo mundo Só na parra, comendo água Que rico liga, divertindo a mulherada Só na parra, estilo vagabundo Essa é a levada arrastando todo mundo Desenrola o dedo menino Ô, pisadinha já é gostosa Essa nega fica louca Essa nega fica louca E quando põe pinga na boca Essa nega fica louca Essa nega fica louca E quando põe pinga na boca E na verdade sei que ela não gosta que eu bebo Mas se chega em casa ela tira o meu sossego Se for no boteco, toma uma, ela vem Pega no meu copo, então quer beber também Na verdade sei que ela não gosta de boteco Mas se toma uma, ela pega é um caneta Bebe, fica louca de até tirar a roupa Ela é muito doida, essa mina é muito louca Essa nega fica louca E quando põe pinga na boca Essa nega fica louca E quando põe pinga na boca Essa nega fica louca Quando põe pinga na boca Essa nega fica louca Quando põe pinga na boca Fala mais nóis que aqui o trem é bom demais Na verdade sei que ela não gosta que eu bebo Mas se chega em casa ela tira o meu sossego Se vou no boteco tomar uma ela vem Pega no meu copo então quer beber também Na verdade sei que ela não gosta de boteco Mas se eu amo uma ela pega é um caneco Bebe e fica louca de até tirar a roupa Ela é muito doida, essa mina é muito louca Essa nega fica louca, essa nega fica louca Quando põe pinga na boca, essa nega fica louca E quando põe pinga na boca, essa nega fica louca E quando põe pinga na boca, essa nega fica louca E quando põe pinga na boca Vamos dançar, vamos dançar Esse é o menino da roça Vem com nós que aqui o trem é bom demais Hoje eu não tô valendo nada Hoje eu vou dormir na rua, não volto pra casa Partiu, partiu pra balada Bora, bora, bora amanhecer Simbora beber, ver o sol nascer Olha o jeito que tô, olha o jeito que tô Travado, chapado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim, chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Esse é o menino da roça, minha filha Balança, balança, balança Desenrola o dedo, menino Hoje eu não tô valendo nada Hoje eu vou dormir na rua, não volto pra casa Partiu, partiu, partiu pra balada Bora, bora, bora amanhecer Simbora beber, ver o sol nascer Olha o jeito que tô, olha o jeito que tô Travado, chapado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim Tô ruim, chapado, travado, perdi o rumo de casa Tô ruim, tô ruim, tô muito ruim Bora dançar com nós, minha filha Vem que aqui é os meninos da rosa Me dê, papai Vem com o menino da rosa, venha, venha Vem, neguinha, venha aqui, o trem é gostoso até demais, viu? Oh, vem! Eita, nega boa, tão gostosa do carai Me dê, papai, me dê Vai tá requebrando que isso aqui tá bom demais Me dê, papai, me dê Eita, nega boa, tão gostosa do carai Me dê, papai, me dê Vai tá requebrando que isso aqui tá bom demais Me dê, papai, me dê Vamos dançar! Vem com nós, que é que o trem é gostoso demais, ô! Chegou toda gostosa de frente pro paredão Eita, nega boa, ó que tentação Vai requebrando, vai descendo até o chão Eu vou tomar ziroque, um braviga doidão Ai, macharada, pira, todo mundo quer olhar O rebalado dela é de matar Eu tô pirado no seu remolado Eu tô achando que tô hipnotizado Eita, nega boa, tão gostosa do carai Me dê, papai, me dê Vai tá requebrando que isso aqui tá bom demais Me dê, papai, me dê Eita, nega boa, tão gostosa do carai Me dê, papai, me dê Vai tá requebrando que isso aqui tá bom demais Me dê, papai, me dê Opa, minha velha louca sou O negócio aqui é na moita, viu? E são os meninos da roça, meu filho Vamos dançar! Chegou toda gostosa de frente pro paredão Eita, nega boa, ó que tentação Vai quebrando, vai descendo até o chão Eu vou tomar ziroque, um braviga doidão A macharada pira, todo mundo quer olhar O rebalado dela é de matar Eu tô pirado no seu remolado Eu tô achando que tô hipnotizado Eita, nega boa, tão gostosa do carai Me dê, papai, me dê Vai tá requebrando que isso aqui tá bom demais Me dê, papai, me dê Eita, nega boa, tão gostosa do carai Me dê, papai, me dê Vai tá requebrando que isso aqui tá bom demais Me dê, papai, me dê Opa, minha velha louca Alô, galera do norte de Minas Gerais Aquele abraço Venha com nós, venha Venha com os meninos da rosa Arrumei, galera, marcha Chegou os meninos da rosa Vem dançar com nós Que aqui o trem é bom demais slow Lançamento Dança do peru Venha, 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 venha Faz a dança do peru Vem Golô, 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 golô Ou faz a dança do peru Vem Golô, golô, golô Golô, golô, golô É uma dança diferente, te pego por trás, te pego de frente É um novo hit lá do oriente, e pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual, abra os seus braços, feche na moral Imite o Michael Jacobs fazendo au, e também não vai entrar na sua mente E não é rock'n'roll, não é a batida que você tá pensando Esse é um novo hit que tá pegando, e nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu som, se liga na batida novo reggaeton Agora venha comigo, vai pro lú-lú-lú, apresenta pra você a dança do peru Faz a dança do peru Ô faz a dança do peru Ai minha moda! É uma dança diferente, te pego por trás, te pego de frente É um novo hit lá do oriente, e pra você eu vou te ensinar É uma dança sensual, abra os seus braços, feche na moral Imite o Michael Jackson fazendo, e também não vai entrar na sua mente E não é rock'n'roll, não é a batida que você tá pensando Esse é o novo hit que tá pegando, e nessa onda diz que vai que eu vou Se liga no meu tom, me ligue na batida do novo reggaeton Agora venha comigo pra gulugulu, apresento pra você a dança do peru Faz a dança do peru Faz a dança do peru Metralha minha banda Colapada de pisada menino, esse é o menino da rosa minha filha Jaca Cedês, o moral da banca é... Alô minha filha, quer curtir uma pisada boa? Vem com nós pra rosa, vem Venha com nós porque aqui o trinho é bom demais, sou! Ô rosa, 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 rosa Pisada boa é na rosa Rosa, 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 rosa Pisada boa é na rosa Desenrola o dedo menino Esse é o menino da rosa minha filha A curtição no interior é diferente A curtição no interior é diferente Comer água na rosa O clima fica quente, comer água na rosa O clima fica quente, a galera da cidade Tá sempre correria, vive sempre atrasada Uma correria, festa na rosa Essa curtição sabe o que a galera gosta É de rosa meu irmão Rosa, 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 rosa Pisada boa é na rosa Fala com nós que aquilo aqui é bom demais, sou! A curtição no interior é diferente A curtição no interior é diferente Comer água na rosa O clima fica quente, comer água na rosa O clima fica quente, a galera da cidade Trabalha todo dia, vive sempre estressada Uma correria, vida na rosa Essa curtição sabe o que a galera gosta É de rosa meu irmão Rosa, 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 rosa Pisada boa é na rosa Arosa, rosa, 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 rosa Pisada boa é na rosa É da boa é na rosa Pisada boa é na rosa Legenda por Sônia Ruberti